Para mim a coisa é simples, nós somos essa estrutura condicionada, ou melhor, nós estamos funcionando com uma estrutura condicionada e me parece que a nossa exata natureza incondicionada está repelindo tudo isso, ela está repelindo a estrutura, então a estrutura está vendo esse mal estar aí, desse conflito, enquanto essa estrutura condicionada não dissolver e não adianta você fazer nada por ela, o que pode fazer é observar, essa observação a gente está vendo cada vez mais a falácia dela, quanto mais a gente vê menos a gente reage, quanto menos reage menos a gente alimenta ela, então é aguardar meu, é o que os cristãos chamam de aguardar a vinda do Espírito Santo, o Espírito é o estado de ser, santo o que que é, que não está condicionado, que não está estruturado, e todo esse lance de que o eu não existe, a pessoa não existe, é tudo papagaiada também da mente, tudo, talvez alguém que saiu da estrutura possa afirmar isso, e aí os outros que ainda estão na estrutura adquirem isso para a estrutura e passam a estruturar um discurso de que a pessoa não existe, que viver na pessoa é a pior coisa que existe, mas é a pessoa falando, é a estrutura falando, é o eu falando, permanece a mente adquirida em seu estado de confusão, adquirindo doações psicológicas de terceiros e tentando se narcotizar com essas doações psicológicas, para não olhar o que é, como é, do jeito que é, essa coisa vazia, incapaz de manter real comunhão com qualquer forma de vida, é isso. E olha, não tem nada mais patético do que alguém que está aí 100% mergulhado nesse eu condicionado, dizendo para todo mundo que o eu não existe, alguém que está aí totalmente dentro da pessoalidade, dizendo que a pessoa não existe e que viver na pessoa é a coisa mais absurda que existe. não tem nada mais patético do que assistir isso, tudo isso não passa de arroto, arroto livresco, é arroto do que a pessoa leu, não tem nada de verdade nisso, fica só mais uma aquisição dessa mente confusa, perdida, insegura, dependente, que não sabe o que é liberdade, que não sabe o que é amor, que não sabe o que é felicidade, que não sabe o que é criação espontânea e original, que fica aí, papagaiando, papagaiando, ah, o eu não existe, ah, a pessoa não existe, ah, não sei o que, não sei o que lá. E veja, todos passam por isso, é fácil cair nessa ilusão, porque está confuso, nós passamos por isso, eu mesmo aí, eu e Deca, se você pegar nossos áudios, você vai ver lá um período em que a gente estava nessa lenga-lenga aí, o eu não existe, a pessoa não existe, e aí, cara, cadê? precisa ser muito sério, cara, para não adormecer nesses tipos de frasezinha aí, e ficar aí, numa euforia delirante aí, achando que está liberto, velho, que achou alguma coisa de real, se for sério mesmo, vai olhar para dentro e vai ver a qualidade interna, vai ver que não consegue comunhão com nenhuma manifestação de vida, vai ver que não sabe o que é liberdade e felicidade, vive dentro de um isolamento, está aí dentro de um isolamento, de uma zona de conforto que foi criada pelos cálculos dessa estrutura condicionada, e pensa que isso é liberdade, tem liberdade, não tem nada de original para oferecer, nada, é só uma repetição do que lê, mais nada, e aí se for sério, se chegar nesse ponto de exaustão, é igualzinho da droga, cara, enquanto não chegar no ponto de exaustão, não vai querer abandonar a droga, então, enquanto não chegar nesse ponto, a pessoa vai continuar correndo atrás dessas doações psicológicas que não produzem a verdadeira liberdade do ser que somos, isso é fatal, quando chegar nesse ponto de saturação, quando perceber que tudo isso que leu, por mais bonitinho que soa para a mente, não produziu isso, aí o indivíduo começa a deitar para o chão tudo isso, aí vai jogar todo esse impulso de correr para fora, para livro, para texto, para áudio, para vídeo, para palestrinha, para os dizer de guru, para as redes sociais e as várias comunidades de vários gurus, aí vai jogar tudo isso para o chão, cara, e vai ficar com a inquietude, vai ficar com a extrema inquietude, vai atravessar um período terrível de síndrome de abstinência, de deixar de ler, de deixar de correr para texto, de deixar de correr para site, de deixar de correr para tentar entender por meio de explicações e terceiros, não, vai ficar com isso, vai sentir a inquietude, vai ver a inquietude, vai deixar ela revirar no meio das tripas, aí vai começar a entender os próprios medos, as próprias dependências, a própria insensibilidade, a própria incapacidade de saber o que é amor, de saber o que é intimidade genuína, não calculada, não movida por algum interesse dessa estrutura insegura, confusa, independente. Caso contrário, vai continuar aí, e como a mente vai ficando com arquivo de textinhos bacana, formula com os próprios cacuetes um discurso que momentaneamente ilude os que estão mais confusos ainda, é daí que nascem os gurus, por favor, vai continuar aí, e 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 Obrigado.